Eu gostaria de fazer um registro importante. Amanhã haverá comemoração do Dia Estadual de Luta pela Dignidade do Servidor Público Readaptado. Exatamente essa comemoração é feita no dia 14 de abril, uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa que coloca o debate sobre a grave situação dos servidores readaptados, sobretudo dos servidores da educação, que representam hoje a maioria do funcionalismo público e também a maioria dos readaptados. O servidor readaptado é aquele que teve alguma doença, sobretudo no exercício da sua profissão, do seu trabalho. E na educação nós temos muito, por conta da superlotação de salas, a violência nas escolas, as jornadas estafantes de trabalho, toda a atenção que aos nossos professores adoecem, seu presidente. Professores e funcionários, servidores em geral. E eles são normalmente readaptados. Os professores não podem mais trabalhar diretamente com os alunos em salas de aulas. Então, é só que esses professores são marginalizados após a readaptação, pelo próprio sistema, pelas escolas, do ponto de vista salarial, enfim. E nós temos um movimento muito forte aqui em São Paulo de resistência, de denúncia. E foi criada uma associação, algum tempo atrás, Associação dos Funcionários, dos Servidores Readaptados do Estado de São Paulo, a ASPRESP, que, inclusive, teve agora uma renovação da sua... Teve uma eleição da sua coordenação e foi reeleita a professora Rose Tomura, que vai continuar nos trabalhos, presidindo a associação. Depois nós tivemos também a vice-presidente, sendo eleita, a Cleide Benedetti, que é lá de Santo André, que foi uma das responsáveis pela aprovação de uma lei garantindo a aposentadoria especial para os servidores do município de Santo André. O fato é que amanhã nós estamos fazendo essa comemoração, senhor presidente, mas para nós não é uma comemoração, é um dia de debate, de luta, de resistência, e, sobretudo, para que haja a garantia dos direitos e da dignidade dos servidores e das servidoras readaptados do Estado de São Paulo. Que, por exemplo, as professoras não têm ainda o direito à aposentadoria especial. E nós temos um projeto de lei aqui pronto para ser votado. Proposta, um PLC pronto para ser votado, senhor presidente, que resolve essa situação. Basta a Assembleia Legislativa votar o PLC. Por isso que eu faço aqui um apelo para que o nosso projeto entre em caráter de extrema urgência. Porque o professor readaptado é um professor, como outro qualquer, ele pertence à carreira do magistério. Ele tem os mesmos direitos dos outros profissionais da educação. Então, ele não pode ficar de fora da aposentadoria especial. Então, faço esse apelo aqui à Assembleia Legislativa. E, mais uma vez, parabenizar a associação dos servidores, dos professores readaptados do Estado de São Paulo. Essa associação é uma associação forte, que está fazendo um grande trabalho no Estado de São Paulo, de organização desse setor, dessa categoria, e, sobretudo, pressionando o governo estadual, vindo aqui na Lespe, inclusive até montou essa associação. Então, parabéns, Rosi Tomura, parabéns, Cleide Benedetti, e a todas as pessoas que compõem essa associação e essa luta em defesa dos direitos e da dignidade dos servidores e das servidoras readaptadas. Muito obrigado, seu presidente.